Olá! Uma paradinha para um bate-papo bem rapidinho. Trabalho no turismo numa cidade bem quente que se chama Foz do Iguaçu, Terra das Cataratas. E quero saber aonde anda, quem será o meu parceiro de amor e de vida a dois daqui pra frente. Trabalho no turismo, sou viúva, tenho 53 anos, não tenho filhos. E estamos aí saindo de uma longa caminhada só à procura de alguém pra amar e pra viver feliz por aí, viajar. Cadê você? Tchau, tchau.